Fala galera, começando mais um vídeo aqui, não é no recanto da família VNE, mas nós estamos aqui em Jaceara do Mato Grosso O casal Alan e Cintia, nós estamos aqui para mostrar para vocês hoje o ônibus deles Na verdade assim, eles receberam nós aqui na casa deles e a gente, cara, foi uma surpresa muito grande Quero já agradecer aqui de antemano vocês pela recepção, vocês vão ver aí no vídeo anterior o que já rolou aqui em Jaceara Mas o foco agora é mostrar para vocês a casa sobre rodas deles, na verdade uma mansão sobre rodas Está ficando muito lindo tudo obra deles mesmo E... Alan, qual a motorização desse carro de vocês aqui? Esse ônibus é um Mercedes, é chassi 318, motor 366 turbinado, ele não é intercalado, é só turbinado Motor dianteiro, né? Dianteiro, 184 cavalos de potência e é um motorzinho simples, mas bem confiável Essa carroceria é Marco Polo? Marco Polo, Marco Polo E conta assim, vocês compraram ele e ele era um ônibus? Era com banco, com tudo assim? Um ônibus, 46 lugares, ele é um semi-rodoviário, né? E ele estava aqui numa indústria perto que ele levava para fazer transporte de funcionários da cidade E aí apareceu uma proposta boa, a gente conheceu o dono dele e compramos, né? Isso em setembro do ano passado Nós começamos a procurar e rapidamente ele achou E rapidão, procuramos só esse E aqui mesmo Aqui mesmo Aqui já foi uma coincidência A gente procurou no Brasil todo Que na verdade não existe coincidência, a gente acredita muito em Deus, né? E aí a concessão artesanal começou ainda esse ano E ele... Em janeiro Seis meses vocês já fizeram tudo isso que vocês vão ver no vídeo É, trabalhando no final de semana, sempre sábado e domingo, né? Dedicando E estamos aí E falta muita coisa para fazer ainda Mas agora pelo menos a parte estrutural já está pronta, né? Falta sofá que eu acho que deve chegar de hoje para amanhã Show de bola Vamos mostrar, vamos mostrar tudo para vocês aí E... Mas sonho teu, Cíntia? Ter o que? Começou primeiro Nossa, junto Foi meio que junto, né? Desde que nos conhecemos, a gente era campista Começamos com essa questão da barraca E aí depois nós fomos para a carretinha Para a trailer Ele fabricou um trailer artesanal bem legal também E aí a família fecha, né? E a família foi crescendo Nós temos dois filhos E agora nossa primeira viagem agora em dezembro Nós vamos encontrar com vocês Se Deus quiser Inclusive essa história, Rinaldo A gente parou aqui em Jaciara Por questão de quando a gente era namorado A gente acampava aqui em Jaciara Já acampava, é E aí um dia ela falou Nós vamos morar Um dia eu vou fazer um concurso E se a gente optar para uma cidade mais interior assim, né? Vai ser Jaciara E aí ano passado eu mudei para cá Em fevereiro Ela veio um pouquinho antes para assumir o cargo dela E aí a gente está aqui, feliz da vida, cara Que massa, cara Que massa Tá vendo, galera? São histórias como essa assim que inspira, né? Pessoa realizando sonhos Não, como diz assim A gente Demora um pouco às vezes para realizar um sonho Tem gente que demora mais Tem gente que demora menos Mas o importante é realizar, né? O importante é tu Vinha, ó Vocês moravam em uma cidade grande Sim Vieram para cá Realizaram praticamente dois sonhos Não, não tem só Morar num lugarzinho mais aconchegante Que é a cidade aqui Super gostosa Quem passa às vezes aqui na BR Indo para Cuiabá Às vezes não conhece Não sabe o que a cidade é E a gente teve o prazer de conhecer com eles E a gente que agradece muito A família VENIE Nós somos assim Apaixonados Pela história de vida E principalmente por ver que o que vocês mostram É a realidade de vocês É uma história inspiradora realmente de vocês A gente só tem a agradecer Já tem os três anos praticamente que a gente assiste vocês Foi bastante Uma inspiração muito positiva Impulsionou muito a gente nas decisões Sabia? Sabendo que estamos aí inspirando outros loucos A viver essa loucura do Motorhome Que é uma loucura muito boa E aí regional Depois deixa um recado até Quem passar pelo Mato Grosso Vou passar próximo a Jaciara Pode contar com a gente aqui Para um ponto de apoio Alguma coisa assim Quem te mostra a região E tu mesmo comprovou a região É linda né? Com certeza Tem muito lugar bonito aqui Mas então vamos lá Bora agora fazer um tour Vocês já viram algumas imagens Mas agora vocês vão ficar com um tour mesmo Pela casa sobre rodas Artesanal aqui do Do Ala e da Cint Começando aqui então pessoal Pela parte de fora do ônibus Vocês veem aí que É um ônibus grande Quantos metros ele tem? Tem 11 metros Tem 11 metros 11 metros total Como diz o Dalsy Amarilda lá do Jabuti Ele vai ter que arrumar uma vaguinha de 11 metros Para estacionar Igual o Dalsy fala Mas ó Ônibusão Ele já vai mostrando aqui para nós As caixas d'água Aqui a instalação hidráulica Aqui para você já ter uma noção também Quem quiser se inspirar aí ó E copiar alguma coisa Fique à vontade né? Aqui Essas bombonas Do que seria essas bombonas aqui? Isso é feito para transportar leite aqui O pessoal usa muito né? Então a gente comprou as bombonas do cara que revende isso É para transporte de leite Legal E aí tu usou elas para fazer a caixa de água limpa Água potável? Isso Água É isso aí Água potável Quantos litros cada uma? 120 litros 120 litros Isso E aí tu fez toda a instalação Passa pela bombinha Bombinha de 2 GPM Tu falou A gente vai ver lá dentro depois galera Que realmente é pressão muito boa Tá? Não Eficiente Para nós atendeu bem a demanda assim Até agora né? Aqui o aquecedor de passagem O 7.5 né? 7 litros e meio da Lorenzetti Isso Já tudo testado? Tudo testado Tudo funcionando perfeitamente? Vazamento nenhum já está tudo funcionando Show de bola Essa parte hidráulica é abusada Porque às vezes ela acaba dando uma pinga aqui Um pinga ali É complicado hein? Tu bota a veda-rosca e tira e põe e pinga É Mas chega um ponto que eu acho que a própria água enjôa de parar de vazar E ela fala Não vou vazar mais Essa parte pra mim cara é a mais tensa Não tem ela E a bombinha ela fica pressurizando Então se tiver qualquer pinguinho Realmente vai dar vazamento Essa saída aqui que eu estou vendo Ela do aquecedor Ela está indo lá para o outro lado? A queima? A queima é assim Esse chassi ele é Como ele é semi-rodoviário Sim Então os bagageiros não atravessam o ônibus Ah ele é vazado Isso Então por baixo ali tem um espação Onde passa cardã Passa tudo Caixa de câmbio Tudo por baixo ali né Entendi Então ele não é vazado Só a parte de trás E que no caso dos ônibus rodoviários Ele atravessaria os maleiros aqui E a parte de trás não atravessaria Ah sim sim Então eu estou botando saída de queima de gás Ar quente do gerador lá Tudo por lado de fora Isso Entendi Então essas duas caixas elas estão interligadas Estão interligadas Estão interligadas E essas duas aqui também Elas estão interligadas Estão interligadas que é a água do chuveiro e pia né Chuveiro e pia Puramente eu vou deixar só uma Para a capacidade E aumentar uma para a água potável né Então tu tens lá 240 240 240 de descarte Aqui o bortijão de gás Para o aquecedor e para o fogão É um bortijão de 13 kg Até porque espaço tem sobra aí Beleza Aqui vamos lá Tem um bagageirão também aqui atrás Vou mostrar pelo outro lado Beleza Aqui a gente está mostrando a parte fechadura Aqui é onde vai ficar futuramente a máquina do split do quarto né É se tu colocar um ar tu vai colocar aqui Porque tem um espaço né Que ficou Que é aberto embaixo É ficou um espaço Então ventila também Aqui tem um bagageiro enorme né Esse é o bagageiro que ele atravessa Que atravessa lá para o outro lado Bagunçado aí mas Ah normal Tem que ver a hora de começar a viajar Tu vai ver o que é bagunça Aí tem um bagageirão aqui E aqui tem mais bagageiro Que é onde tu guarda a tua parte elétrica Isso aqui ó É um bagageiro que a gente vai usar para Para transportar as coisas da gente tá Tá bagunçado assim mas é porque Vai ser um baleiro mesmo Isso vai ser um bagageiro para transportar bagunça É tem mangueira tem um monte de coisa né Extensão uma coisarada que a gente leva Aqui tu tens a tua banca de bateria Isso Tu colocou aqui duas baterias Duas baterias de 450A cada uma né A bateria de som automotivo É uma bateria boa na verdade Sim E um inversor de 2600 Lá está o bichão Aí tem uma usina de 120 né Essa aqui É e o sisteminha de troca ali de energia da casa Quando tá na rede ou quando tá nas baterias E por enquanto a gente colocou um gerador também de 3,5 Que ainda não tem a placa solar Aí tu optou pelo gerador É Pra emergência por enquanto pro gerador Legal É pra quem não sabe galera ó Essa usina tá É um carregador de bateria Então quando ele tem energia externa Ele liga essa fonte E ela vai carregar as baterias da casa Essa aqui são da casa Não são do ônibus né E o gerador Quando ele precisa Ele liga o gerador Liga a usina no gerador também né Dá pra ligar né Ah dá pra ligar E aí ele é a gasolina Gasolina E ele vai A usina vai carregar as baterias E aí no gerador E aí no gerador ainda sobra energia lá pra casa Sobra É porque ele é 3,5 Então ele toca ar condicionado Toca tudo né Então tá aí É uma opção E aquele inversor Pra quem ainda não entende Aquele inversor transforma a energia das baterias Em 110 ou 220 pra casa Lá pra dentro de casa Então um sistema opcional Pra quem ainda não colocou placa solar Tu tava falando né Que é até um pouco difícil Às vezes pra documentar Com a placa solar A gente tem experiência com pessoas Assim é pelo próprio YouTube né Sim Que a questão de colocar alguma coisa em cima do ônibus Pode atrapalhar na hora de emitir o laudo lá de aprovação da vistoria né Então tu prefere não arriscar Por enquanto não Isso aí Depois que a gente passar a documentação a gente coloca né Show de bola Vamos lá Aqui fica Aqui fica a bateria do ônibus Aqui as duas baterias do ônibus Aqui filtro de ar do motor Isso O motor dele como a gente falou É um motor dianteiro Agora a gente vai subir lá dentro Pra vocês ver a casinha Que por fora né O Ala Tu preferiu não trocar as janelas por enquanto Vai deixar assim Até porque as tuas janelas estão boas né Estão novas né Estão boas assim Reginaldo A gente fez uma opção A gente ia trocar por ACM tá Sim Só que a gente começou a olhar os vídeos mais dos Estados Unidos Assim da parte de School Bus né Sim E o pessoal faz e mantém as janelas E os projetos ficam bem bacana cara Simples e funcional sabe Com certeza Então assim futuramente se tiver necessidade a gente troca E mais barato também né Ah sim com certeza Vamos entrar lá então Pode entrar na frente aí Vocês vão reparar a bagunça aqui Que a escada tá sendo feita ainda Ó aqui vocês entram aqui Tem a escada de acesso A tampa do motor Aqui ó Eu sempre fico na dúvida Se é uma cabine ou se é uma gabine Até hoje O pessoal pega no meu pé cara Aqui eu falo errado Eu chamo de cockpit Cockpit É vamos mudar pra cockpit Vamos mudar pra cockpit então Aqui o cockpit Ele tem direção hidráulica né Sim O freio né Não precisa nem falar É tudo a ar né Freio tudo a ar E a embreagem também É com ar e hidráulica né Hidropneumática Sim É bem macia e embreagem O câmbio de 5 marchas É um câmbio curto Vamos dizer assim né Mas pra fazer uma viagem A 80 km por hora 90 é tranquilo E o objetivo né Tu já tinha dirigido algo grande assim? Nunca cara Não Nunca Inclusive eu nem tinha carteira no passado Quando comprei Aí fiquei ansioso pra tirar a carteira Aí os detrãs tudo parado Nossa senhora Aí fiz a prova agora em junho Aí consegui passar de primeira Já tô com carteira Mas já tá manobrando de boa Já não diria Dô umas voltas aí Porque depois que a gente pega o jeito também Ah já era né É Aqui tu pretende documentar ele pra quantas pessoas? Deixou os bancos? Oito lugares Oito lugares Porque a gente tá com quatro original Uns esses poltronos originais né Sim E aqui no espaço vazio Deve estar chegando pra nós Um sofá hoje Que a gente comprou Vai colocar os cintos também E bem estruturado Um sofá Onde a gente vai fazer fixação E colocar quatro cintos neles Um sofá em quatro lugares né Vai ser pra oito pessoas Isso Então ele vai vir de lá Até o ar condicionado aqui ó Aqui tem o ar condicionado Que é aquele Que sai lá pra fora É portátil Mas a gente deixou fixo né Ele pega lá de fora na verdade o ar né Não Ele joga o ar Exausto pra fora Na parte quente ele joga pra fora Entendi Porque aqui é muito quente né A gente tá no Mato Grosso Muito quente Então É um negócio que Aqui realmente precisa de ar condicionado Não tem como Começando pelo piso aqui Tu colocou um piso vinílico Igual eu coloquei no Popeye né Isso Piso vinílico É aquela aí bem fininho Ele é bem fininho Dois milímetros da lâmina Colado né Alto colado Esse aqui é legal Porque Ele pode molhar né galera Tem aquele piso outro de madeirinha né Tipo clicado Aquele que eu coloquei lá no container Que não pode molhar então Pra motorhome eu acho bem bacana esse piso aqui Isso A gente já ia colocar dele Mas a gente viu que tem problema de questão de passar pano úmido Tudo Os cantos acabam inchando né É isso Absorvendo água e danificando Esse não Esse é tranquilo Aqui eu vou fazer um suspense Vou deixar os móveis pra mostrar mais pra frente Vou mostrando aqui por partes ó Aqui tu colocou o forro de PVC Isso Esse forro de PVC embaixo dele aqui tem o isolamento térmico Tem o isolamento térmico com isopor Placa de 20 e de 40 milímetros né Anti-chama Anti-chama Colocou no caso duas placas uma em cima da outra é isso? Não tem partes de 20 Onde é mais estreita a altura E aonde é mais alta as partes de 40 Onde coube de 40 tu colocou de 40 Isso Isso aí Legal legal Os acabamentinhos aqui Depois você vai colocar a cortina A cortina vai correr aqui dentro? Por trás isso Por trás isso Deixa eu filmar aqui o negócio Aí foi Aqui tem um trilhinho que vai parafusar ela aqui É a cortina é de correr né Ah já tem até um trilho ali carol Isso Ah o cara é malandro bicho Olha só Já coloquei os trilhos de correr aí Ah vai ficar tudo escondido Eu acho que hoje a pessoa inclusive já traz né As cortinas pra gente colocar Legal cara Vamos lá Agora vamos pro que interessa aqui na verdade O pessoal tá agoniado pra ver como é que foi os móveis aqui ó Ó aqui tem o sonho de todo mundo que trabalha na estrada Que nem eu assim Que edita vídeo E trabalha de home É A gente chama de moto home office É uma bancadinha pra trabalhar Olha que show que é isso aqui cara Isso aqui é um sonho de consumo né E Essa madeira aqui é a famosa teca? Essa é a teca É uma madeira da Indonésia né Tem uns 20 anos eu acho 30 por aí que ela deve estar no Brasil Olha Uma pranchinha bem grossinha né Porque teu problema aqui não é peso né Porque teu ônibus é bem robusto Então não tem problema E essa madeira tu encontrou facilmente aqui também Aqui na região ó 3km daqui Tem as plantações né Sim O pessoal faz os painéis e pranchas né Deve pra móveis Legal Isso aqui ó Alan eu sei que o pessoal vai perguntar Tu acha que tu já andou aqui e ela não se mexe? Não se mexe Não se mexe Pezinha de borracha né Ela tem uma borrachinha embaixo Isso aí Ela não se mexe Não se mexe É tranquilo Legal O ônibus tem bastante estabilidade Estabilidade né Não é o igual A gente tá acostumado com o nosso que ele é pequeno E ele chacoalha muito Se mexe pra um lado e pro outro né A geladeira por exemplo não tá presa E ela tá no lugar ali desde que a gente botou É Essa aqui eu já me preocupo mais Porque Mas eu vou colocar as presilhas por trás Sim Para o sistema de apertar ela contra o chão né Bom então aqui tu colocou uma geladeira grande Duplex inclusive né Isso Ela é uma geladeira bem bacana aí Para um ônibus desse tamanho Tem que ter uma geladeira grande Não tem jeito né A família também já é de 4 pessoas E essa aqui ela é 110 volts né É 110 É frost free ó Uma geladeira caprichada Que tem espaço pra caramba Aqui os controladorzinhos né Isso Eu trouxe o inversor pra cá né Ligue e desliga Ligue os botões E aí a parte 12 e 24 volts A gente colocou aqui Bomba d'água Então tem a parte de poder ligar mais equipamentos 12 volts né Sim Então é isso aí O painelzinho tá todo aqui em cima E futuramente eu vou botar o gerador também A partir do gerador aqui Tudo aí Lá embaixo isso Aqui tu usou tudo compensado naval né Tudo compensado naval Tudo vernizado A gente ia fazer um revestimento Reginaldo Sei lá Ou pintar Ou colocar aquela Lâmina de fibra Sim Sabe Mas a gente optou Um amigo nosso falou Cara já que é artesanal Porque vocês não passam só um verniz Alguma coisa assim Que vai ficar rústico Mas ficou muito bonito E pelo menos fica a marca também de vocês né Pô a gente fabricou uma coisa simples e tal E realmente a gente gostou da ideia E ficamos assim Mais simples Rústico né Aqui tu colocou uma cantoneirinha também Pra dar um acabamento Isso aqui ficou muito legal Tanto aqui como lá E olha essa pia aí galera Pra quem Pra quem as vezes tem um pouco mais de aperto No motorhome Não consegue fazer uma pia grande né Cara ó Essa pia aqui é É tudo de bom né Pra quem gosta de cozinhar A Cintia curte também né Cozinhar Opa Com certeza A cozinha é o primeiro lugar É Não precisa nem de cama Mas se não comer né Tem que ter né Olha aí Uma pia grande cara Fogãozinho de quatro bocas Quero te mostrar a vazão d'água Se for possível A bombinha é 2 GPM 2 GPM Isso aí Mas olha a vazão dela Olha aí cara Forte meu Ó Isso aí é uma coisa que as vezes a gente fala Bicho Aí Show de bola A gente fala que não precisa bomba muito forte Porque acaba as vezes gastando mais água do que necessariamente Isso Isso E o pessoal as vezes não acredita Tá aí ó Aqui embaixo Alan Nós temos duas portinhas Que é Também armários Isso Os armarinhos Tem bastante espaço pra colocar mantimento Olha aí Mais duas portinhas Essa Isso aqui tu Encontrou fácil Essa Não cara É assim Reginaldo A gente tava pesquisando Por que o que acontece A gente queria fazer alguma coisa simples e mais barato Sim Questão financeira E aí pesquisa Pia pra motorhome Fogão pra motorhome Aí tem aquele fogãozinho que é o de vidro O Venax aqui É o Cooktop Cooktop Aí de repente cara Num site lá Famoso Fogão com a pia integrada E aí o preço mais acessível Do que fosse comprar separado Eu falei Ah amor Vamos experimentar Pode falar o site Não tem problema não Magazine Luiz Isso Lá Muitas coisas Ou Mercado Livre Ou Magazine Luiz Os únicos Dois sites que a gente comprou até hoje Legal cara Não E o pessoal Porque todo mundo procura né cara Quem quer fazer uma pia Com fogãozinho integrado Hoje Isso aí uma vez Nossa cara Vinha até já com geladeira embaixo Era o negócio Hoje tá difícil de comprar Nessas coisas E tudo muito caro né Tudo voltado ao motorhome Infelizmente é caro Muito caro Verdade Esse aqui é o Aquele que tem um negocinho Pra tirar o Sugar Isso Ele não tem saída lá Ele tem aqui dentro Ele tem só uma saída de calor aqui Mas a parte gordura Fica retida no filtro No filtro Futuramente Conforme a gente for usar A gente vai ter que evoluir sempre né Sim com certeza Então a gente vai botar Provavelmente um exaustor externo Aqui alguma coisa Pra melhorar a eficiência Pra esse calor também Não ficar recirculando aqui dentro né Eu gostei muito da clarabóia Como eu te falei né Bota uma clarabóia Pra tirar o cheiro Essas coisas Sim É isso aí É como a gente sempre fala né Vamos usando e vamos vendo O que a gente vai melhorando né Eu acho que não para nunca De melhorar Não para nunca Motorhome é isso aí Aqui nós temos também O beliche né Isso A primeira coisa que nós fizemos Aí eu e minha esposa O beliche cara Olha aí Ficou muito bom cara Olha A gente ia comprar os móveis Reginaldo Os móveis estilo mexicano Aí fizer Orçamento Tal Fabrica Vai entregar E aí Tá agora só falta o dinheiro Não vamos fazer o seguinte Vamos comprar uns compensados na bal Bater marceneiro né cara Daí é fácil né Não rapaz Nunca mexi com isso aí cara Tem respiração do meu vô Do meu pai Que fazia muita coisa em madeira Cara Tá aí ó Galera Pra quem pensa assim Pô mas o cara O cara é marceneiro O cara sei lá Pô o cara é serralheiro Não tem nada a ver Não tem nada a ver A formação dele é outra coisa É mecânica É tal Cara Pega a madeira meu E vai Vai se aventurando meu Olha aí O que o cara consegue fazer Não aparece Mas olha que legal A teca é bem comum aqui ó Até os sarrafos Das camas É lá pra nós No caso comum Seria o pinos né Pinos e eucalipto Que é reflorestamento Lá é tudo Mais comum né Mas aqui E a madeira forte né Nossa Ela é leve e forte E a estabilidade dela É excelente cara Aí tudo assim Reginaldo olha Tudo conspira a favor Quando a gente põe um foco positivo Nas coisas né Com certeza O colchão A cama ficou com 70 Hum Aí os colchões Era de 78 Né O menorzinho Sim Aí eu Vai pesquisa e tal Aí uma promoção Aqui na cidade Do Ortobom Olha Eu falei com a vendedora Olha só que precisava cortar Aí ela falou Mas cortar pra que? Porque a cama é de 70 Ela falou Não meu querido Chega lá Tu espreme ele Dois, três dias Ele vai ficar Abalado Mas depois ele vai ceder a espuma Porque ele é novo Claro Aí ó Botamos aqui cara Não gastamos dinheiro Com corte Com nada Com nada Aí show de bola Aí quando Desculpa Não pode falar Aí quando eu achei Que tá bom Tá pronto o bilhete Minha esposa É mas podia ter umas gavetas Ah meu Deus do céu Aí volta a questão Tu tinha deixado Tu tinha deixado só o espaço baixo Não só o espaço baixo Eu pensei Guarda o mochão lá Cara a mulher pensa mais do que nós Não adianta cara Aí ela já pensa em economizar E como é que fala Ocupar os espacinhos vazios Olha aqui cara Show de bola Três gavetas da hora E gaveta no Motorhome É tudo de bom Vocês vão ver Que com o uso Ficou realmente bom Nossa olha aí É cara Sabedoria feminina Aí Aqui tu colocou Isso também Eu tô fazendo suspense Aqui devagarinho Galera Vocês estão com pressa Acelera aí Tem um botãozinho Que acelera o vídeo Mas aqui nós vamos devagarinho Fazer suspense Aqui é ansiedade Reginaldo Nada pronto Só a parede aqui Aí a minha esposa A gente escolheu lá Acho que é PVC expandido O nome disso aqui A gente chama Aí um dia a gente não se aguentou Vamos colocar Vamos Não tinha nada Quando colocamos aqui Por incrível que pareça São coisas Que vão impulsionando a gente A tomar atitude E ir fazendo coisas melhores Com certeza E é questão de gosto Mas pra gente A primeira coisa Que a gente fez assim De acabamento final Vamos dizer Foi essa parede E o legal também Assim né Cíntia Que vai dando aquele gostinho De negócio ficando pronto A gente vai É isso Vai dando um ânimo Pra continuar Porque tem hora Que é tão cansativo É tanto gasto Que você sente A pressão E daí você faz uma coisa Que dá um estímulo Aí você continua Mais um pouco Pra ver o final Logo né É igual eu assim Quando eu fiz Terminei a parte hidráulica Nossa Aí todo mundo Chegava lá em casa Eu corria na torneira Olha aí E já ligava Pra mostrar Que já tava funcionando Igual a gente Que eu fiz A bancada elétrica Fora né E a hidráulica Fora também Aí depois eu montei Nos bagageiros ali Feliz da vida Cara Fiz aí Mostrava os ônibus Pra as pessoas Tudo desmontado Cara Pô Legal Bonito Tem cara Mas não tem nada De trabalho Por isso que eu falo A parte estrutural Ela é Pra quem vai Se animar a fazer Ela é bem cansativa Porque são partes Que não aparecem Não aparecem Tu monta o móvel Desmonta Vai pra rua Leva Carrega E a hora que tu começa A montagem definitiva E aí começa a ficar assim Poxa vida Vai ficar bacana E aí tu estimula E faz o próximo passo E devagarzinho As coisas Parece magia Com certeza A gente que vai fazendo Mas devagarzinho As coisas vão mudando Tomando outra forma Outra cara E quando chega Num ponto desse aqui Já tá como falar Meio caminho andado Mais de meio caminho andado E pra nós A questão artesanal Da coisa É uma coisa muito importante Tem uma frase Que resume bem O bom é inimigo do ótimo Se tu buscar o ótimo Tu não sai do lugar Tu vai fazer coisa Pra inglês ver E não vai funcionar Eu é que sei Lá na frente Por exemplo A gente ia botar Aquele curvinho Por cima Eu falei Amor A grana tá curta Vamos colocar um carpete Carpetão Ficou top de linha Pra nós não tem diferença Pro objetivo Que a gente quer Que é ser feliz Com a família E viajar Aproveitar Tá doido Então pessoal Aqui atrás Dessa parede Decorada Vocês vão ver Que tem um banheirinho Que na verdade Não é um banheirinho É um banheirão Aqui abre a portinha Já tudo isolado Gostei dessa ideia Que ele usou A cantoneira Pra fazer o batente Da porta Então isso aí Já é uma ideia Uma ideia copiável Aqui dentro Esse armarinho aqui Ele é PVC? É um PVC Olha que legal Tá uma bagunça Não tem problema Quero ver a cubinha dele Olha que legal É bom porque pode molhar A gente pensou sempre nisso Não é os mais bonitos Mas no final O resultado fica bacana Porque pode molhar Pode molhar tudo E aqui tu usou também A vetro resina Que é aquela Vetro resina Isso aí Essa aqui é aquela chapa Galera Vou mostrar aqui no cantinho Pra ver se vocês conseguem ver É igual eu usei lá no Popeye Ela deve ter 2, 3 milímetros 2 milímetros 2 milímetros É isso aí Tirar a mão senão ela não foca Ó Então tá aqui Ela é bem fininha Mas é usada pra baú de caminhão Frigorífico Isso Então ela é bem lisinha E é fibra mesmo Ela já vem pronta Com a fibra e o coach por fora Já o coach por fora Aí tu usou a cola PU também Pra fazer Cola PU Todo o acabamentinho aí Ficou no capricho Ó Ficou no capricho E aqui galera Posso Eu posso Ser Como é que fala Testemunha Testemunha Posso dar meu testemunho Aqui como fala Não sai uma gota d'água Daqui de dentro Tá Ele fez aqui também Igual fiz lá Essa parte mais alta Isso aqui é muito importante Né Pra água Pra resser a água Se o carro estiver inclinado Pra cá A água não vai sair daí Cara Virou uma piscina Dá pra tomar banho Igual um banheiro De hidromaçã Sim Com certeza Vamos lá Aqui Temos o vaso portátil E o chuveirão aqui Aqui tu usa misturador daí? Não tô usando misturador Vai regular lá Vai deixar na temperatura Eu até deixei pronto Saída pra misturar Um de água fria e quente Mas eu acho que Pela quantidade de água Até acertar a temperatura De água A gente não pode se dar O luxo de perder Esse tanto d'água Sim Então Deixei direto Esse é um grande problema Misturador Banheiro O tamanho dele Assim de comprimento 1,60 1,60 Por 80 Por 80 Isso 80 já é o padrãozinho Mais ou menos Né Então ficou Cara Ficou um tamanho Show de bola Excelente A gente usou as divisões Reginaldo Para aproveitar a questão Estrutural do ônibus Sim Porque como a gente Não ia tirar as janelas A gente aproveitou Então as colunas Para fazer divisão de móveis Certo Então a gente isolou Uma janela toda Não meia janela Certo Então ficou mais fácil Porque fica isolado Também tem Preciso de trago Tem um exaustorzinho aqui Que vai tirar A umidade do banho A umidade do banho E odor O odor Então Acabou então É isso aí Mas aqui sim Agora tem A criançada Está tudo junto Misturado aqui Com a sala e a cozinha Mas a gente tem que também Ter a privacidade A privacidade da gente A privacidade do casal Eu não tenho um quartinho Aqui Um quartinho de casal Ele acha que a criançada Não vai pular Para cá também É assim tia Imagina Usar uma cama Queen amor Queen é 1,58 Por 1,98 Nossa E outra coisa Que é o sonho de consumo Dos motorhomeiros Inclusive Agrega valor No motorhome Que o pessoal Sempre põe lá no anúncio Cama de comprido Cama de comprido Ah e tem um detalhe também Isso aqui é coisa Minha esposa Falei vou meter Quatro tábuas E pregar e deu Ah mas eu preciso De um baú Aí vem o baú Aqui embaixo Então né A gente colocou O sistema de abertura De baú Isso aí é um problema Pra guardar Todas as bagunças Coxa Cobertor Essas coisas Ampirador de pó Tudo que precisa A estrutura toda de teca Também A madeira é bem comum Aqui É bem comum mesmo E de estabilidade Boa E ficou leve Também Ficou bom Praticamente nem a revira Só puxa a pontinha Da cama Isso aí eu tenho medo Do problema Que vai indo Na viagem Vai comprando Como é que fala Lembrancinha Muamba E vai colocando aí Debaixo Aqui Reginaldo A gente não ia fazer Esse guarda roupinha Porque o que acontece A gente compra um ônibus Cara A realidade é o seguinte Tu fica com dó De desmontar as coisas Pra fazer Porque pô Já tá pronta A fibra de fábrica Aí vai vir um curioso Desmontar aquilo E fazer de compensado Era de fibra Era tudo de fibra Ele tinha um acabamento de fibra Acabamentão E aí eu falei Amor nós não vamos mexer com isso Aí não vamos Fazer o guarda roupa Aí fizemos aqui Dois guarda roupas Isso aí ficou show Cara Isso aí ficou show de bom Muito espaço Nossa Acaba dando Acho que um espacinho Um espaço muito bom A gente já passou Verniz de deck Por fora Ele pode bater água E por dentro Tudo selador Eu gostei também Nessas dobradicinhas Que vocês colocaram Esse puxadorzinho Deu um ar bem Tudo rústico E baratinho Nossa ficou muito bacana Mercado livre é tudo de bom Ficou muito bacana isso aí E detalhe né cara É assim Vocês hoje tem intenção De fazer uma viagem Esporádica Ficar 30 dias Sei lá Mas cara O dia que vocês precisarem Morar no ônibus Vocês tem Vocês tem um conforto E um espaço Com certeza Muito bom Aqui é o mesmo sistema Reginaldo Ela tem as madeirinhas de deck E por trás Tem as trilhas As trilhas O pessoal até fala Que são de janela Às vezes questiona muito É uma dúvida Entre o motorhome Verdade Mas tu filmar lá pra rua De janela pro chão Lá a gente tá mais De 2 metros de altura Isso Bem alto Muito alto O ônibus é bom Por causa disso aí né cara Então tu tem uma privacidade Aqui ainda Mesmo com janela aberta Isso Show de bola E ainda tem o papel de parede Desse lado Que eu insisti Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar aqui Pera aí É um vídeo um detalhe Bem feminino E aí nós fizemos A colocação do papel Que pode até ser colocado Em outros ambientes Pro pessoal Que tem dúvida Se fica legal Fica ele lavável Muito bonito Reginaldo Posso falar só da porta Sim Ó Porta de teca tá Sim Eu fui na madeireira Comprar material de construção A porta com os marcos Batente Não sei o que Tal com fechadura 500 pila 500 reais 500 reais Aí eu falei Meu Deus Como é caro A gente tá por fora Aí o cara que fabrica Tudo em teca Aqui madeira nobre Rápas 450 reais A porta Com tudo Tem a fechadura Mas olha só Que bonita Tá doido Aí só Tu mandou fazer desse tamanho Ou teve que cortar o pedaço Não sei Não Já mandei fazer desse tamanho Ela tem 1,87 de altura E a largura dela é boa É 70 de largura Ótimo Aqui vocês vão acabar Colocando uma TV Naquele canto Aqui nesse cantinho Eu vi que aqui também Depois vem a parte De decoração Aqui tu colocou um climatizador Que sem isso A gente não vive Dentro do motorhome Isso Isso é essencial A gente vai colocar Um ar split aqui também Só que aquilo Que a gente volta a falar Se for fazer tudo Pra aproveitar Não vai fazer Então aqui atrás Desse quadrinho Já tem as saídas todas Que vai lá pro fundo Onde tá o reservatório Pra futuramente Pra colocar o split Futuramente se precisar Coloca Isso Isso aí Show de bola Então é isso aí galera Vocês viram aí Acompanharam Show de bola Tudo artesanal E mostrando que Não precisa ser marceneiro Eletricista Encarnador Hidráulico Pra poder fazer As coisas né Hoje em dia Pesquisando né Com certeza A gente consegue fazer Poxa vida Hoje é fácil De pesquisar as coisas Na internet né E nunca cair na primeira opinião Sempre pesquisar mais Pra gente ter assim O que que é mais comum Mais ou o que que dá mais certo né E a principal coisa Reginaldo Ter um foco em comum De família Isso Isso facilita muito E meus esposos Temos esse objetivo em comum Então a gente não se atrapalha Dá a briga Arranca a rabo Às vezes aqui Mas é por questão de definição Sei lá Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Mas nunca De sair fora desse foco Então isso ajuda muito A gente vê muito isso Quando o casal não tá focado Tipo o marido quer Mas a esposa não quer Ou vice-versa O negócio não anda né Fica mais complicado Aí tu vai comprar um negócio A mulher já fala É vai gastar dinheiro Com essa porcaria aí E tal E aí vai né É isso aí E assim os dois juntos Com certeza A gente também A experiência disso Que sonho que se sonha junto Vira realidade Vira realidade Com certeza É isso aí Então só agradecendo vocês Por ter aberto a porta Da casinha de vocês Tem nome a casinha já? Ah Como é que chama? O Taura O Taura Taura Buzz Mas assim A gente tava com ideia de pelego Taura Tamo aí Tamo aí Mas Taura Nós estamos no Mato Grosso Por que Taura? É porque Taura tem um significado bacana Eu sou gaúcho E eu tenho um significado De guerreiro De forte né Valente É pra nós Nós sabemos o que é Taura Mas quem Sim sim Quem não sabe o que é Vocês aí nem imaginavam Guerreiro forte E valente E agradecer E parabenizar pelo canal Reginaldo Pode ter certeza Que vocês fazem a diferença De forma positiva Na vida das pessoas Em todo o Brasil E quem sabe até fora Da região do Brasil Mas isso é importante A gente fazer E direta e indiretamente Contribuir Para os outros O canal de vocês faz isso Cara a gente tenta inspirar E mostrar que É possível fazer É possível realizar o sonho Nós temos aqui Hoje nós estamos em dois Motorhomem aqui na frente O Eduardo contando a história dele Aqui também Que conseguiu comprar Um negócio Que não estava nos planos E de repente Porque as pessoas acham Que tu tem um motorhome Às vezes Ah eu tenho um motorhome De 100, 200 mil Como é que o cara conseguiu Cara começou Desse tamanhinho Comprou O almozinho velho Comprou A vanzinha velha Foi reformando Foi arrumando Até chegar No que chegou Mas demora Cara E se tu não der o primeiro passo E quando botar foco Cara É que nem a gente estava conversando O mundo conspira a favor Quando tu vê Tu não acredita Como que a gente fez Eu não sei Deus trabalha Show de bola Show de bola Ó Esperando vocês então Lá em Santa Catarina Lá no sul Final do ano Dezembro Estaremos lá Se Deus quiser Um abraço Um abraço Um abraço galera Tchau tchau Até o próximo vídeo Obrigado